Essa é uma cobra venenosa. Se você está pensando que eu deveria ter dito peçonhenta, parabéns! Um animal peçonhento é aquele que tem uma arma química que pode ser injetada nos outros, enquanto um animal venenoso é aquele que tem uma arma química que deixa os outros doentes quando encostam nele. Mas a cobra tigre asiática é peçonhenta e venenosa. Ela não apenas tem glândulas com veneno para morder, como também tem glândulas atrás da cabeça, onde armazena um veneno de proteção que o seu corpo absorve quando come certos tipos de sapos. Já sabe o que fazer se encontrar uma dessa por aí, né?